Tu acha que ele realmente rodou lá com uma bucha de maconha? Eu rodei mesmo. Rodou o caralho. Rodei mesmo. Chamou os amigos lá, fala que eu rodei. Fala que eu rodei. Vamos fazer uma cena contra tons policial. Rodei firme, viado, tá ligado? E acho que perdi até show nesse dia. O show na região dos lagos, né? Saiu na mídia pra caralho. Saiu, ficou famosaço isso aí. Só que a mídia, porra, me queimou, né? Eu não fui preso firme, origem... Tipo assim... Não fui realmente preso. Não fiquei lá. Não fiquei privado, mano. Não fiquei privado. Você foi ogemado? Não, pô. Não fiquei privado, não. Fiquei lá dentro da delegacia lá, um tempão desenrolando, tá ligado? Eu já fui ogemado uma vez. Já rodou feio. Já rodei feio, mano. Mas agora privado? Privado, não. Privadão, não. Isso aí foi a Globo mesmo que me forjou. Mas foda-se. Tamo aí hoje também. Pau no cu da Globo. Pau no cu da Globo, sem nenhum respeito. É, mano. Tá ligado? Eu quero só o que eles têm pra me oferecer. Tem alguma coisa pra me oferecer? Vinte milha? Vinte milha. Vambora. Arrasta pra cima. É showzinho caro. Vambora, filho. Não tem essa não. Vai cantar lá no fim de ano, lá no Globo? Ah, assim, eu levo até a Rosa, igual o Roberto Carlos. Eu quero usar, filho. Porque eu já fui usado. Agora é minha vez de usar, tá ligado? Levo até a Rosa, igual o Roberto Carlos. Aqui, ó. Jogo no Cruzeiro, filho. A Rosa. Tá, agora você tá a Rosa. É, eu nem sabia de nada, filho. O bagulho, a vida é uma só. E as portas, quando se fecha, nós temos que arrombar. Mas se estiver aberta, nós entra. Mas se estiver fechada, nós vamos ter que arrombar, tá ligado? Isso aí. Se um dia eu estiver na Globo, tá ligado? Se um dia eu for cantar no Big Brother, se um dia eu for conversar com o Fatima Bernardi, qualquer um, vai ser porque eu arrombei a porta de lá, mano. Eles me prejudicaram primeiro. A culpa não é dos departamentos ali dentro. Não sei também de que é uma...